Minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos iniciando pra você mais um quadro Utilidade Pública. Esse quadro em nosso programa visa levar a você amiga, você amigo, bem como a todos os seus familiares, informações úteis, muitas dúvidas das quais você quer esclarecer e não tem oportunidade. Por isso, estamos aqui todas as semanas com convidados especiais. Você pode sugerir a pauta, você pode mandar sua sugestão, sua crítica, dúvidas e perguntas aos nossos convidados através do e-mail que está aí disponibilizado pra você que com certeza enviaremos a ele e ele responderá diretamente a você. Nessa noite nós temos o prazer de recebermos aqui na nossa querida Varanda América nosso amigo, doutor Marcos Túlio de Souza Bandeira, presidente da 16ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Embragança Paulista, que nos prestigia com a sua presença e vai poder falar pra gente sobre muitos assuntos, muitas dúvidas das quais eu tenho, que com certeza são suas também, e nós vamos poder nos interar a respeito de todos os assuntos. Um prazer tê-lo aqui conosco, Marcos Túlio, seja sempre muito bem-vindo. Olha, é um prazer meu estar no seu programa e o seu programa tem um destaque muito grande em Bragança Paulista, por isso que eu digo, é realmente um grande prazer estar aqui. E parabéns já pela forma como você vem desenvolvendo essas questões de entrevistas e trazendo algumas considerações que a população precisa tomar conhecimento. Isso é muito bom, é uma utilidade pública de verdade o que você está fazendo. Muito obrigado e essa é a intenção, levar ao nosso público coisas úteis, coisas esclarecedoras, assuntos esclarecedores, de muitas dúvidas que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, e muitas vezes não temos o acesso ao esclarecimento. E ficamos nos perguntando, por que é assim? Por que de ser assim? E espero que nessa noite, utilizando-se do seu grande e vasto conhecimento jurídico, possamos levar a todos o esclarecimento de muitas coisas. Eu tomo por princípio que nós vivemos num país meio absurdo, né? Mas antes de nós abrangemos esse assunto, de nós abordarmos esse assunto, eu quero que você fale um pouco ao nosso público, um pouco sobre esse órgão tão importante, ao qual você tem o prazer, tenho certeza disso, de presidir em Bragança Paulista, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, porta de entrada para grande parte das carreiras jurídicas, né? Um juiz passa pela OAB, um promotor de justiça, um desembargador, os ministros da Suprema Corte de Justiça, com certeza, antes de chegarem lá, foram advogados, passaram por essa casa, né, tão importante, e a instituição em si, de uma importância única, né? Para que você amiga, você amigo, tenha uma noção, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB São Paulo, foi criada em 22 de janeiro de 1932. As portas da Revolução Constitucionalista. Teve como seu primeiro presidente, um dos mais eminentes, à época, e consagrados advogados, Plínio Barreto, que lutou muito em todas essas fases ditatoriais pelos quais o Brasil passou. Então, eu quero pedir a você, que fale um pouquinho mais da subsessão de Bragança Paulista, da sua criação, como ela se desenvolve, e hoje, todos os trabalhos que vem desenvolvendo, em prol do artigo 44, da própria Ordem dos Advogados, que é respeitar a Constituição, promover os direitos humanos, a cidadania, e tantas outras coisas, da qual a OAB está ligada. Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui. A OAB de Bragança Paulista, é uma das OABs mais antigas do Estado de São Paulo, tem mais de 80 anos, como você frisou bem. Tivemos grandes presidentes, grandes gestões. O Brasil, no século XX, em todos os movimentos cívicos, teve a presença da Ordem. É verdade que já não estamos mais no século XX, mas daqui para frente nós também estaremos. Então, a Ordem dos Advogados, ele faz um trabalho de apoio, manutenção, total solidariedade, e convicção naquilo que se chama democracia, cidadania. Nós precisamos preservar isso. A Ordem tem compromisso com isso, e a Ordem de Bragança fez isso, e fez muito bem. A Ordem de Bragança é tradicional, não é uma entidade tradicionalista, mas é tradicional, exatamente na defesa desses interesses. Tivemos, como eu falei, vou repetir, grandes presidentes aqui, grandes gestores aqui, grandes administradores, que às vezes nem foram presidentes, mas foram diretores da OAB, e fizeram com que a Ordem tivesse crédito perante a sociedade. E isso é muito importante. A OAB tem que ter crédito, ela não tem que ter prestígio para achar que a advocacia é a melhor ou a maior profissão do mundo. Não é isso. A OAB tem que ter crédito, porque defende os interesses constitucionais, da população, da democracia, dos direitos humanos, da cidadania. Costumo dizer o seguinte, nós só perdemos, nós só perdemos, assim, de corpo a corpo, para os professores, que eles realmente fazem uma cidadania abaciada, 40, 50 alunos, fazem verdadeiros esforços para dar aula, a gente vê no interior do Brasil, o que eles fazem. Mas a Ordem, ela consegue manter, superar as dificuldades da cidadania, caso a caso. Cada vez que o advogado trabalha para um cliente, ele está defendendo a cidadania ali. E se fala muito também em prerrogativas da advocacia. Veja, prerrogativas são garantias, mas não é do advogado, mas sim do cliente. Porque existe uma ferramenta, para que o cidadão possa chegar ao judiciário. Qual a ferramenta? O advogado. E toda vez que o advogado é ferido nas suas atribuições, no desempenho de suas funções, mas na verdade não é ele, é o seu cliente. E é tão importante que o advogado saiba quais são as suas garantias para que o cliente dele seja também bem defendido. Assim, também o seu cliente tem que valorizar o advogado, porque ele está brigando, ele responde administrativamente, civilmente e criminalmente no desempenho de suas funções. Então o advogado, ele tem que ter aquele senso de espírito, não de guerra, mas tem que ser aguerrido, ele tem que ter disposição, realmente não pode ser medo, não pode ser medroso, tem que ser corajoso, respeitoso, evidentemente, você está perante autoridade, mas também tem que saber os seus direitos. Ordem dos advogados do Brasil, hoje, temos orgulho de dizer, temos um desembargador que entrou pelo 5º Constitucional, escolhido, Dr. Miguel Brandi, fez um grande trabalho em Bragança Paulista e hoje está lá. Então a Ordem de Bragança tem grandes juristas e teve também grandes diretores durante todo esse ano, todo esse tempo de existência. aliás, quero aqui aproveitar a oportunidade na sua pessoa, mandar um grande abraço a todos os advogados do Brasil, principalmente, aos aqui da nossa cidade, que aqui residem, que aqui advogam, que aqui exercem a sua profissão tão nobre, sempre no direito da Constituição, da Justiça, dos direitos humanos, não é? Vamos falar então um pouco agora sobre o Brasil. Eu quero saber qual a sua visão e a sua opinião da nação brasileira hoje. Como você vê o Brasil de hoje? Bom, em primeiro lugar, nós não podemos deixar de frisar que a democracia está sendo exercida e muito bem exercida. Se há satisfação com o que aqui aí está ou não, é uma outra história. A democracia tem os seus bônus, mas também tem os seus bônus. Não é o fato de você não gostar do governo ou do governante que você tem o direito de tirá-lo ou achar que tem que ser impeachment ou nada disso. Então, a democracia, em primeiro lugar, está sendo muito bem exercida. É claro que a participação popular tem que ser mais intensificada, precisa ser maior. A democracia exige uma atividade e não uma omissão. Então, a gente vê pelas manifestações que as coisas estão ocorrendo, as reivindicações estão ocorrendo. E a grande crise, eu acho que a única crise, pelo menos no momento, no momento em que nós estamos vivendo hoje, é possível que se continuar nesse ritmo, as coisas aumentem e vão aumentar. Eu espero que não. Mas a grande crise hoje é a crise ética. Nós temos escândalo de corrupção para todos os lados, em todos os poderes, em todos os gabinetes, em todas... Enfim, eu não quero assim generalizar, que existe muita gente boa, mas nós estamos vivendo uma crise ética muito grande e se banalizou exatamente uma coisa que se chama moral. Não moralismo qualquer. Mas hoje, não, foi só um milhão. Não, foi só dois milhões. E não é assim. Por muito menos, secretários americanos que são nomeados porque não pagou, não declarou seis mil dólares ou seis mil reais equivalente a isso, uma secretária do Obama, ela renunciou. Ela não aceitou o cargo porque tinha um problema com o fisco. E ela tinha que resolver isso. Era uma questão de seis mil reais. Então, veja, se isso acontecesse aqui no Brasil, seria muito diferente. Mas eu vejo com uma certa preocupação. É uma crise ética, mas que está caminhando, progredindo. Nós não estamos numa situação caótica, não estamos numa situação crítica, mas a progressão aponta para isso. E eu vejo que as instituições civis, principalmente, precisam se movimentar. A OAB é uma delas. Eu prezo por isso. Eu insisto nisso. Nós aqui de Bragança Paulista procuramos fazer isso. Já tivemos ações em relação a isso. Esperamos que a OAB do Estado faça isso. A OAB Nacional faça isso também. Exatamente para evitar problemas maiores. Porque eu estava conversando com você antes da gente dar a entrevista. quando se nada acontece, é porque alguma coisa vai acontecer. Quando ninguém faz nada, é porque alguém vai fazer. E esse alguém ou alguma coisa que pode acontecer pode ser grave. Pode tomar medidas drásticas, desnecessárias, desproporcionais, e aí sim, colocar em risco o quê? A democracia, a cidadania, os direitos humanos. A gente vê faixa hoje, e no Facebook, que viva a ditadura. A gente vê populares falando isso. isso é um equívoco. A ditadura, ela não vem para aliviar ou para fazer com que a democracia cresça. É o contrário. Ela vem para abafar tudo o que está acontecendo. Eu não estou satisfeito com a situação como a democracia está funcionando, mas ela está funcionando. Agora, se você traz a ditadura de volta, ela vem realmente para se colocar, se manter e aniquilar qualquer opositor. E a palavra é essa mesmo, aniquilar. Então, eu vejo com uma certa preocupação, eu acho que nós temos que nos movimentar mais e melhor como a UAB, a maçonaria, as igrejas, outra e clube, todas as instituições que têm essa capacidade, essa credibilidade. O povo precisa de vozes, mas vozes que sejam vozes inteligentes, vozes que sejam vozes razoáveis, que realmente incutam na mente e no coração do povo, o espírito de democracia, pacificamente, nada que seja absurdo. Então, eu acho que está faltando isso, nós precisamos nos movimentar mais. Não quero dizer que não estão fazendo. O que eu estou dizendo é que o que está sendo feito, não está sendo suficiente. Esse é o ponto. Bom, eu concordo em grau, em gênero e número com você, assim como muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento, também. agora, disse o general último dos presidentes generais, o João Batista de Oliveira Figueiredo, porque, eu nutri uma grande admiração, porque ele foi o responsável pela abertura política, pela redemocratização do país e um compromisso que ele assumiu logo no começo do seu mandato, que até ele foi levado de uma maneira meio errada, quando ele falou que ele faria uma democracia e quem tentasse impedir isso, ele mataria, aliás, ele prenderia, arrebentaria e até usou um termo mais agressivo para manifestar a sua determinação em redemocratizar o país. Mas também, recordo-me, que pouco antes da posse do então João Batista de Oliveira Figueiredo, o general Ernesto Geisel, que o sucedeu, disse uma frase muito importante, que se a população pensasse que os políticos que ali estavam reivindicando a redemocratização e a abertura política, estavam fazendo em nome do povo e estavam muito enganados, eles estavam fazendo sim em interesse próprio. E hoje o que nós vemos da classe política, de uma maneira geral, é exatamente isso, o trato do interesse próprio. O Congresso Nacional hoje, a meu ver, e quero crer que é seu e de grande maioria da população brasileira, nada mais é do que um balcão de negócios onde se negocia os interesses políticos, partidários e pessoais. Eu não vejo e acompanho muito a TV Senado, assim como acompanho a TV Assembleia, assim como acompanho a TV Justiça, e nós podemos assistir ali que não existe um debate a nível de nação, não se debate o país, não se fala sobre o país, não se discute o país, se discute os interesses partidários, interesses pequenos, interessezinhos regionais, mas não temos a nação. Não vejo hoje lideranças políticas capazes de ter uma expressão nacional a ponto de unificar o país, de apontar um caminho. Nós temos esses movimentos democráticos que estão acontecendo, essas manifestações das pessoas irem para a rua se manifestar, mas se manifestar sobre o quê? Para reivindicar o quê? Com uma pauta do quê? De nada. Então isso teve início por quê? Por uma insatisfação geral? Não. Foi em função de um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo em 2013 que um grupo de jovens provocou uma manifestação, uma mobilização. Isso não é? Foi o que eu até postei no meu Face que 20 centavos caro foi esse. tudo vou dizer, Kelly viu? Vamos ver com o